Transcrição e Legendas Pedro Negri Apoiando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E para quem não percebeu, a ação já começou. Griezmann. E ele chega bem para acabar com o ataque. Fez a ligação com o ataque. Tentou o passe. Uma boa chance por ali. Pogba. Griezmann. Pogba. Já passamos dos 15 minutos. Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pega esse controle, o negócio de chutar. E chuta, caramba. Faz alguma coisa. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Mendy lançou para frente. Recebeu em boa posição. Matuidi. E depois desce, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? E tentando chegar à linha de fundo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Um titi. Será que não vai ter uma alma caridosa em campo para tirar o zero do placar? Tem. Joga. Boa posição no ataque. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Deu a menor chance para a diversão. Por enquanto ninguém conseguiu chegar no gol. Zero a zero. Mal me enxergue. A lei de falar e já está em jogo, hein? Vamos em frente. Acho que é pior o tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é bom. Faltou isso para o gol. Quebra o detalhe. Mas está jogando dele. Pavard. Kanté. Griezmann. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Matuidi. Aqui é a era. Em termos de ataque não tem muito o que dizer, né, Maurão? Jogue amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pera que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou. Mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Matuidi. Abriu pela esquerda. Mendy. Matuidi. Pogba. Matuidi. Impediu o ataque adversário. Eles já recuperaram a bola de novo. Enganou a defesa. Matuidi. Matuidi. Kanté. Matuidi. Pogba. Olha o lançamento. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Faz. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando pra frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão forçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Ele chegou por ali pra limpar o lance. Mbappé. Varane. Acabou o jogo. Tem jogo em que... Tem jogo em que... E aí, o que... A.